E fala galerinha, tranquilo, hoje a gente vai experimentar o pão de queijo pessoal, mais caro do mundo, é isso mesmo, vou abrir aqui, gente, o quilo 230, eu comprei 4, 4 unidades, viu, 29,90, gente, é o verdadeiro pão de queijo, olha, escuta, olha, bater na cabeça de um, mata, mata mesmo, porque pessoal, olha, não é fécula de mandioca, agora eles fazem, fala que é bolinho de coisa, na hora que eu comprei lá, quem estava comendo, abria assim, chega, estava derretendo o queijo, como eu trouxe para casa, ele ficou duro, porque é um pão de queijo mesmo, muito duro, olha, cara, não dá nem para morder, realmente, gostoso, muito duro, ó, esses pão de queijo, bão de queijo, bão de queijo, bão de queijo, esse ali não é, tá pessoal, esse ali é, fécula de mandioca, eles botam uns pedacinhos de queijo para derretendo, faz aquele mingau, e fermento que ele fica muxo, mole, o bom de queijo é assim pessoal, ele é duro, tá? ele esfriou já é muito duro porque pra você comer isso aqui você tem que abrir, botar na frigideira e esquentar tá? realmente por isso ele é caro, ele é o verdadeiro pão de queijo